No miocárdio, rebentou o miocárdio de cima a baixo, 260 batidas por minuto no coração. Oito médicos em volta dela, que era monitorada ali na UTI, e ela não conseguia falar. Cheguei lá, ela estava com os olhinhos, assim, da semi-mortos, e a camisolinha dela balançava na violência das batidas cardíacas dela. O Beco falou pra mim que não tinha o que fazer, nunca nem tinha visto uma menina de 13 anos naquela idade. Eu tinha um santo culto pra atender, voltei, e fui atender o santo culto. Na hora que ela conseguiu falar, a primeira coisa que ela falou foi assim, Mãe, chama o Pai pra me ouvir, Mãe, chama ele pra me ouvir. Minha esposa ligou pra mim, eu falei, eu vou atender o santo culto, quando eu terminar eu desço direto pra ele. Aleluia, essa menina tinha tido melcemia, câncer de medula, e tinha tido aos 6 anos de idade um câncer de garganta, que consumiu minha filha em 15 dias, um tumor galopante, que transformou ela num esqueletinho vivo em 15 dias. Glória ao nome do Senhor, o amor que rondou ela, e já estava quase a construir. E o Senhor me deu a graça de orar, no dia 18 de setembro de 91. Aleluia, dentro do hospital do câncer infantil lá em Campinas, no Instituto Maldir, Deus tirou a minha filha de lá, libertou ela. Aleluia, deu uma oração rápida que o Senhor deu a fazer. Glória a Deus. E quando eu cheguei com ela lá pra ungí-la, e ela estava lá, naquela situação, eu falei, Senhor, aos 3 anos de idade, um tumor galopante consumiu ela, a leucenia consumiu ela, e a minha angústia era tanta, eu cheguei a dizer, Senhor, se não me pertence, se não vai te servir, me leva agora, mas se é tua serva, liberta, e tu libertaste. Hoje a minha filha tem 13 anos de idade, está começando a despertar para a sua mocidade. Agora não, Senhor, eu vou ungir ela em nome do teu filho, que Deus me deu a graça de ungir, libertou na hora. Glória ao nome do Senhor, está lá em casa. Essa mocidade vai orar, e a oração dessa mocidade aqui hoje, vai fazer Satanás cair como um raio. Glória a Deus. E vai tocar naquela migra da salvação. Aleluia. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O nisso a chega-te. Glória a Deus. A ponte que tu nega. Glória a Deus. Não tenha medo. Não tenha medo, doutor. Não tenha medo da visitação. Não tenha medo do resplendor Não tenha medo do toque de Deus Na casa, multidão de jovens Aleluia, tem uma moção pra cada um de vós E crecerá a gole de Deus Unir o glória a Deus em nome do Senhor Muitos problemas Surgem numa união, num casamento Que se não houver da parte de Deus Primeiramente a inabalável coluna da palavra É quem na verdade que sustenta uma casa Uma família Que por falar em família Para que os servos que atendem a obra Há 15 anos atrás Eram pouquíssimos os pedidos de oração por família Isto vem aumentando de uma forma, não é verdade, irmãos? Pedidos de oração Hoje tem culto que os pedidos de oração por família São mais do que por causa, por tribulação Porque é um dos principais alvos do diabo São as famílias cristãs São os lares edificados No temor de Deus No temor de Deus Na santificação, na pureza E no amor E no amor Não foram criadas as reuniões Para que a mocidade Para que a mocidade Também recebesse um despertar Uma orientação Uma orientação Porque hoje nós sabemos Sempre soubemos Que quando se trata de vida conjugal Então Poucas são as moças que tem Junto a mãe Uma liberdade de expressão Um diálogo aberto Mas franco Para receber o conselho necessário Porque o casamento Ele É muito além Dos coraçõezinhos Que vocês desenham aí Do namoro, né? Quando eu vejo um ao outro Assim, aquele tanto de coraçãozinhos Né? É muito além Precisa Do abscesso Precisa do conhecimento Poucas são as moças Que sabem realmente O que é ser esposa O que é ser mulher O que é ser companheira O que é ser mãe O que é ser dona de um lar Glória a Deus Há muitos moços Que não sabem O que é ser marido Ser pai Ser companheiro Glória a Deus Há muitos que não sabem Os diversos ramos Ramais Necessários Para que verdadeiramente Haja felicidade De um casal Muitos hoje no nosso meio Vivem de fachadas Glória a Deus De falsos sorrisos Glória a Deus E de mãos dadas Que só se dão Perante Os olhos A irmandade Mas as recâmaras A intimidade Glória a Deus A intolerância A falta de respeito Os abusos E até a falta De temor Que não Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Está fazendo Que muitos lares Se tornem indignos Da manifestação Santíssima Da presença de Deus Muitos Cada dia se passa Se vejam corromper Glória a Deus Vou contar uma coisa Para vocês Na minha cidade Tem uma moça Alguém já ouviu Contar isso aqui Uma menina Crente Uma menina Exemplar Selada com a promessa Desde a infância Congregando Uma menina Vou usar uma linguagem Desde vocês Cabeça feita Glória a Deus Hã? Uma menina De repente Pela internet Ela conheceu Um bonitão E começou A conversar Com ele Palavras Aveludadas Expressões Que exalavam Sinceridade Respeito a Deus E quando a mãe Falou Contra aquilo lá Ela falou Mãe Que que é isso Mãe Nós estamos A mais de mil Quilômetros De distância Que isso pode Me contaminar Mãe Que é isso Mãe Não tem porque A senhora Se preocupar Dessa maneira Ele está lá Eu estou aqui Distância Mas Vocês aprendam Que o diabo É bem mais velho Do que nós E ela De repente Foi Atraindo ela E foi Engotando ela E foi Cauterizando A mente Sã Sóbria E Cristã Daquela moça Consagrada A Deus Daí a pouco Chegou De uma forma Tal O envolvimento Dela com ele Na internet Só por palavras Distante Mais de mil Quilômetros Não tem como Pecar Que é isso Mãe Como que vai Pecar E um dia Ela faz Duas faculdades Para vocês Terem uma ideia Nas universidades De Terezina E um dia Teve um seminário Em Maceió De uma das Profissões Que ela está Na faculdade A estudar E um grupo Da faculdade Lá para Maceió Para o seminário Pediou a mãe A mãe se desdobrou Tadinha Porque vocês Não imaginam Que vocês Nunca se esqueçam Que não tem amigo Abaixo do senhor Maior do que Vossas mães E vossos pais Que vos deraram Glória E que por vós Alguns de vós São tão desprezados Pisados Humilhados E eles Querem silenciar E a mãe se desdobrou Pode dar uns conselhos Que a mocidade Aceita O que Deus A mãe se desdobrou E arrumou o dinheiro Para entrar A Maceió E o moço Com quem ela Conversava Era de Araguaína Aqui no Tocantins E ela Ao invés De ir com o grupo Para Maceió De moças Pegou um ônibus E rumou Para a Guaína Atrás Do diabo Em busca Do inferno E da morte Por isso Hoje Vocês podem Ter certeza Tem alguém Aqui Que está Totalmente Dominado Pelo Espírito Da pouca importância Mas hoje Uberlândia Senhor Vai prender Esse Espírito Amanáia E vai jogar Em prisões Eternas Na vida De alguém Que está aqui Porque hoje Deus Abre os seus olhos E vai te encher Do seu Espírito E vai te saber Fazer Que eu te amo Diz Eu Deu Madrugada Terou o telefone E chegou Para ele Atendeu Um outro Moço Alô Quem é Ela falou Que ia Falar Falou o nome Dele Quando falou Outro moço Falou assim Você se chama Tulana de tal Ela falou Sim Sou eu Por misericórdia Deus Tomou aquele moço E falou assim Para ela Moça Que que você Está fazendo Aqui Você tem que fazer O que aqui Moça A pessoa Que tu vieste Ao encontro É cheio De morte Não existe É meu primo Assassino Traficante Até nós Aqui em casa Suportamos Ele Porque temos Medo Dele Ele usa O nosso Computador Para falar Contigo Moça Moça Se você Encontrar Com ele Você vai Morrer Começou a chorar Duas horas Da madrugada Na rodoviária De Araguaia E Deus Tomou aquele moço Vai embora Vai embora Eu vou Ocultar A tua loucura Falou Dessa maneira Eu vou Ocultar A tua loucura Dele Eu vou Falar Para ele Que tu Colocou Os teus Pés Aqui Vai embora Moça Pega o primeiro Únibus Que você Encontra E volta Para tua Casa Porque a morte Te ronda Aqui Neste lugar Que levaria Uma menina Consagrada Santa Selada Com a promessa No oriente Desde a infância Uma boa Condição material Não falta Moços Para namorá-la Para propor A dar ela Um lar Cristão Ela voltou Quando chegou lá Confessou para a mãe Foram na minha casa E eu vi ela chorar Como uma criança De colo Diante E chorou E eu aconselhei E a mãe chorava Do outro lado Aconselhamos Ela abraçou A mãe Beijou-a E pediu perdão No nome do Senhor Jesus A mãe perdoou Fala ela Firme no Senhor E já está A caminho Aleluia Aquele que Para ela Feliz Aqui dentro Da nossa Vigente Filho de Deus Vocês querem saber Do mais Há três anos Atrás Nós tivemos Notícia De uma estatística Mais de mil Casais Se separaram Entre nós Vocês sabem Que que é isto Aleluia Duas mil Almas No mínimo No mínimo Expostas A ilha do diabo E ao pecado Mil filhos E as famílias Mil pais Ai esse irmão Que vem atender a reunião Ele é meio antiquado Eu posso até ser antiquado Mas o diabo vai sair Do teu caminho É para ele Então meus filhos Minhas filhas Coloquem Por primícia Coloquem Por objetivo Maior Coloquem Aleluia Por porto Almejado Coloquem A salvação Das nossas Almas Não troquem Porque um casamento Aleluia Preparado por Deus Ele nos ajuda A entrar no céu Mas vocês não sabem O que que é um homem carnal Vocês não sabem Viu minha filha O que que é um homem carnal Eu morava em Campinas E conheci uma moça E aquela moça Tadinha Da dó Da dó Da dó Dela E lá tinha um Que parecia um santo Ele andava Bonitão Boa condição material Eu cansei Eu cansei de ver as moças Quase Atrapas Brincando por causa dele Sabe daqueles Desejáveis Mesmo Tudo E essa coitada Da aparência de santidade Que o demônio Dentro dele Desonrou Aquela menina Acabou com a vida dela E riu a alma E riu a alma dela Hoje Isso tem dez anos Ainda hoje Aquela menina Chora ao lado da mãe Ela não tem pai Entra na igreja Chorando E sai chorando Por isso Nesta tarde Fica aqui Esse despertar Para vocês Aleluia E as coisas mudam Mas a palavra não muda Aqueles que esperarem A palavra E que se dispuserem Na sinceridade E no amor Glória ao nome do Senhor E fizerem por profissão Servir a Deus Aleluia Não faltará Irmão A arma A força A virtude E o bom Para vencer o diabo Na terra Glória Eu digo uma coisa Para vocês Eu não tive mocidade Glória Neste tempo Que eu falei Para vocês Que este bonitão Era a causa De todos os olhares É Eu entrava E saia chorando Daquela igreja E a mocidade Foi Fome Necessidade Desprezo Solidão Amargura Distante do pai Que eu amava Da mãe Que eu amava Porque embora Nascido muito pobre Naquele nordeste Mas o meu pai Um homem Um homem De fibra Aleluia Eu agradeço A Deus Que o Senhor Me deu a graça De batizá-lo Nas águas Do santo Batista Ele nos ensinou A ser homem Aleluia E o Senhor Me rasgou Deles Na minha mocidade E os meus dias De mocidade Foi lágrimas Lágrimas E mais lágrimas Aleluia Digo para vocês Que eu não tive Escolha Por nada Na minha vida Por nada Na minha vida Eu tive escolha Para vocês Terem uma ideia Eu não queria Começa daí Eu não queria ser crente Aleluia Meu sonho Era fazer uma faculdade E dar uma boa velhice Para o meu pai Aos 20 anos de idade Eu já prestando vestibular O Senhor Me chamou Na graça Me arrancou No meio deles Tirou a minha condição De estudo Todas As minhas esperanças E projetos Desde a minha infância Quando a fome Batia na minha casa E eu fiz Todos os meus planos Tudo se acabou E foi por água abaixo No dia em que o Senhor Me chamou Na sua graça Não queria ser crente Deus me fez crente Não queria jamais Deixar deles Meu lar Um lar de amor Aleluia Nós somos dois irmãos E duas irmãs O Senhor me tirou Do meio deles Me separou deles Todo sofrimento Que eu não queria passar Deus permitiu Aleluia Minha esposa Eu não escolhi ela Muitos de vocês Sabem Até conhecem Minha esposa Minha esposa Eu não escolhi ela Não teve olhos da carne Para contemplá-la Você se perdoa Viu? Mas é Aleluia Dominante na vida de alguns Aleluia Eu parei cheia As formas A condição material Glória ao nome do Senhor Irmãos Eu não tive isso Pela graça Agradeço a Deus Que eu não tive isso Minha esposa Deus me revelou ela E eu dizendo Não Senhor Não Eu sou desempregado Passo necessidade Eu tenho 23 anos Eu quero estudar Fazer minha faculdade Eu quero Senhor Dar uma delícia Ao meu pai E o Senhor Me falou É que a tua esposa Tem uma obra Na tua vida Aleluia Falei com ela Na época Eu tinha 23 anos Ela tinha 31 anos de idade Aleluia Alguém chegou pra mim Você vai casar Com essa coroa aí Você é um menino Se você casar com ela Saiba que a mulher Vai cair mais rápido Daqui a pouco Ela não é mais mulher Pra ti Daqui a pouco Um espírito de ciúme Toma ela Daqui a pouco Desfaz o teu casamento Espírito do diabo Hoje Tudo que é Contar Deus A ti vai cair Nós estamos sem calcone Aleluia Aleluia Tudo que é Contar-lhe a minha roupa A minha vontade A meu poder A mentira Nesta torre E haverá Deus E a esposa Esperando na palavra Tinha passado Tinha passado os 17 anos Tinha passado os 17 anos Viu moça Os 16 Os 20 Os 25 Aleluia Tinha ultrapassado os 30 Esperando na palavra E o senhor O senhor falou Que o Miguel é a tua esposa Quando falaram isso Eu fui buscar a palavra Falei O senhor Vem de ti ou não O senhor Falou isso Que o senhor Me deu de falar Espírito Do diabo Carnal Mundano Meu servo Que veio após Ainda me honrou Ainda com a palavra Falou assim Saiba que sobre a cabeça De cada rei Tem uma coroa Aquela ali Vai ser tua ajudadora Tua amiga Aleluia Tua companheira Tua amante Eu Casei com uma moça Que eu não queria Porque não a escolhida Era pela sua idade É o seu parecer Eu não queria casar Eu queria estudar Tinha 23 anos Eu queria estudar Deus preparou Casei com uma moça Que eu não escolhi Para ser minha esposa Depois O único ministério Que eu desejei Foi ser cooperador De jogos menores Nunca fui O ministério Que Deus me deu O primeiro foi diácono 25 anos de idade Menino Aleluia Mas senti Deus Enchei Para encher Toda a minha alma E todo o meu ser Desejei Não voltar mais Para o noroeste Eu sei Como que é lá Aleluia Deus me levou De volta Então tudo Na minha vida Foi contrário O meu querer Nesta tarde Moça Presta atenção Aqui Deus faz uma pergunta Para essa mocidade Pode ser do meu jeito Aleluia Aleluia Pode ser Aleluia Na minha preparação Pode Senhor Então da glória Deus Começa a trabalhar Hoje Hoje É o teu favor Agradeço a Deus Quem conhece minha esposa Sabe que ela é mais nova Do que eu Oito anos Mais velha e idade Parece oito Mais nova Do que eu Minha amiga Mãe das minhas filhas Companheira Não sei ficar sem ela De jeito nenhum Eu até risco A paciência dela É Vamos ver Não Mas não Vamos ver Não Tem vezes que quando casa Vai com a parte da esposa Bem Posso ir também Cair Você vai É Você cai É É da paciência Né Eu não tenho prazer É Minha filha Casamento Não se reduz Ao prazer O prazer Aleluia Da carne Vocês sabem Do que eu estou falando Se faz migalhas Diante de uma Convinência conjugal Não é verdade irmão? Aleluia Migalhas Diante do que é necessário Para o casal Servir a Deus No temor da palavra Eu vou dizer outra coisa Aqui para vocês Viu? Vou dizer outra coisa Aqui para vocês Vocês não deixem Para os que vão casar hoje Para quem é casado Que está aqui E para quem é moço Vocês não deixem A abominação Que está no mundo Ter entrada O casamento de vocês Glória Se vocês Se tornar imundos Eu me afastarei Eu me afastarei De vós Abominável Deixando a natureza Que Deus criou Deixando as coisas Na retidão Da palavra E fazendo Que é abominável Olha Nós não vamos nem Entrar aqui Se vocês soubessem Quantos estão Perdendo a vida Eterna Santo Deus Glória 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 a Deus Glória a Jesus O casamento tem fases Aqui os servos de Deus Tem a fase primeira Os coraçõezinhos Toda hora tem um beijinho Meu amor Uma maravilha Daí a pouco Este encantamento Da paixão Paz No casamento Passa uma fase Amigável Nossa esposa É nossa amiga De mãos Sabem disso Nossa amiga Com quem nós dividimos Na totalidade Nós mesmos Um para com o outro É a fase que eu estou Falei pra vocês Que eu não sei ficar sem ela Nem um instantinho Se eu pudesse Eu amarrava ela E lembro onde eu levava Eu arrastava ela Minha amiga Passa Tribulação dos filhos Preocupação Daqui a pouco Chega na idade Que o casamento Passa a ser Como dois irmãos Gêmeos Entranháveis Vocês já viram Que quando morre Geralmente um velhinho Não demora A companheira vai também Quando o senhor Recolhe um Não demora O outro prefere também Porque amadurece De maneira tal Chega a uma pureza tal Chega a uma pureza tal Chega a uma perfeição tal Na presença de Deus A união Aleluia Que transcede Toda a maidade Que vai muito além Do que hoje Está nos objetivos De muitos Que estão aqui Então meus filhos Minhas filhas Então conselho Coloquem a salvação Em primeiro lugar Vou dizer uma coisa Aqui pra vocês Quando eu namorrei Vocês sabem Quanto tempo durou Meu namoro? Dois meses Quando eu falei com ela Até o nosso casamento Foi dois meses É E eu não tinha Nem pai Nem mãe em Campinas E nem ela Pai nem mãe Terminava o culto Nós nos encontrava ali Na grade da igreja Paz Deus Amém Tudo bem Tudo bem Conversávamos Trocávamos Nossas Palavras Do namoro O que é namoro? Uma fase de conhecimento Onde você corre Na verdade O que está no outro Os intentos Os objetivos Se tem a Deus Se não tem Nós namorávamos Na porta da igreja Ela lá E eu aqui Nós conversávamos Foi assim O meu namoro Foi desta maneira Mas dou graças a Deus E digo pra vocês Que aqueles que honrarem a Deus Por Deus Serão honrados Eu vou contar aqui Pra vocês Uma obra Que me pediram Pra contar Grande parte Já ouviu Mas pediram As moças Pediram pra contar Ele Namorou Uma moça Tempos passados O senhor já recolheu ele Tem cinco anos Que o senhor o levou já E ele na mocidade Estava namorando Uma moça Morava Numa cidade grande E veio Uma menina Do interior E ela veio fazer um curso Lá na cidade Que ele morava E ela ficou lá Estudando Um ano e meio E nesse período Já quase próximo Dela embora Um dia Ela teve Um sonho Uma revelação E ela se via Vestida de noiva E aquele moço Que ela só conhecia De ver na igreja De braço dado A ela E uma voz Falava pra ela Este é o teu esposo Que eu vou te preparar E ela acordou Com aquela revelação E ela tinha Tanta certeza Do que Deus Hia feito a ela Que ela pegou Escreveu o nome dela Num papelzinho O endereço Da casa do pai dela Tudo direitinho E procurou a irmã dele E contou pra ela E a irmã dele falou assim Pelo amor de Deus Não fale isso aí Pra ninguém Não estrague O casamento do meu irmão Meu irmão tá quase noivo Aí com uma irmãzinha Não moro Você vai causar um estrago Não faça isso Ela falou Não Pode ficar em paz Eu não vou falar pra ninguém E nem pretendo estragar nada Eu só vim após você Te procurar Porque um dia Ele vai me procurar E no dia que ele tocar No meu nome pra você Você entrega este papelzinho Pra ele Tá bom Guarda Guarda Um dia ele vai perguntar por mim Glória ao nome do Senhor E ela pegou Viu que era o nome dela O endereço Pegou e guardou Falou Tá bom Vou guardar Mas não espera isso Ela tão somente Faça isso Que eu tô te pedindo E passou E ela foi embora E passou quase dois anos E Deus deu uma revelação pra ele Ele vestido de noivo É Com o cravinho lá do lado E ela do lado De braço dado Vestida de noivo E o avô falava pra ele Esta É a verdadeira esposa Que eu vou te preparar E ele Amanheceu um dia Chamou sua irmã Que era pra que ele confidenciava Suas coisas E contou Pra ela E ela falou Santo Deus Ele falou Lembra aquela irmãzinha Que esteve aqui Assim Morava em lugar tal Quando ele contou Ela falou Santo Deus Eu tenho uma coisa Pra te falar E te mostrar Deus deu a mesma visão Pra ela Quando ela morava Aleluia E eu tenho uma coisa Pra você Ela veio E me contou E me deu um papel Falou que um dia Você ia perguntar Por ela No dia que você Perguntasse por ela Era pra eu te entregar Entregou Ele abriu Era o papelzinho Escrito o nome dela O endereço da casa Do pai dela Na cidade que morava Tudo direitinho E aquele moço Pegou aquele papelzinho Aleluia Chamou o pai e a mãe Enfim desfez O namoro com a outra E viajou Pra cidade dela Em busca dela Naquele tempo As coisas mais simples Não tinham que ter hoje Chegou na cidade De madrugada Na casa do pai O pai O atendeu Ele explicou Mostrou o papelzinho O pai falou Tá bom Irmão Entra Meu filho Você dorme Amanhã você vê Ela acolheu ele Era madrugada Mas seu dia Irmão Foram lá Com a cidade Pra mesa do café Tinha mais duas irmãs Dela Um irmão A mãe Mas ele não viu ela Olhou e não viu ela E ele não se contei Ele perguntou E perguntou ao pai Ele perguntou ao pai Irmão Quem do é Ela não está aqui Aí o pai dela Falou assim Irmão Toma café Você tome café Depois você vê ela Aí tomaram café O pai pegou ele Colocou no carro E um outro No leprosário Ela estava Leprosa Internada No leprosário Aleluia Quando eles Entraram lá Ela estava Numa enfermaria Deitada lá A pele Formosa Da sua mocidade Aleluia Violentada Pela violência Daquela enfermidade Terrível Aleluia Cheia de feridas Transformando-se Naquele pó branco Que se vai Com o vento Não é verdade Isso que a lepra Vai destruindo E transformando A beleza Num pó Que se acaba Com uma moinha Aleluia Quando ele olhou Para ela Que viu ela Deitada O pai falou A minha filha Está aqui Meu filho Está leprosa Quando ela olhou Que ela viu Ele entrar Ela começou A chorar Abundantemente Olhou para ele E falou assim Agora que você veio Aí ele falou Porque foi agora Que o senhor Me mandou Ao seu encontro Glória Ao nome do Senhor Aleluia Falou para ela E aproveitando ali Ele falou Irmão Todos em lágrimas Ele falou Que iria aproveitar Essa oportunidade E pedir ao irmão A tua licença Para o nosso casamento Irmão Casar com ela O pai olhou Falou Meu filho Como é que você Quer casar Com uma moça Nessa condição Minha filha Olha o jeito Que ela está Aquele moço Convicto Do que Deus Tinha falado Para ele Moço Firma Aqui na promessa Que na promessa Que eu te fiz Aleluia Seja valente Calamanáia No que tu ouviste Da minha boca Creia no que eu te anunciei Aleluia Acheca-te Aleluia Aleluia A profecia da minha boca Diz o Senhor Aleluia Eu não vou malhar contigo Aleluia 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 Quando o pai falou Que quer casar Com uma moça Nessa condição Ele falou Irmão O Deus Que revelou Para ela E revelou Para mim Ele vai estar A ela E tirar desse lugar Aleluia O pai falou Meu filho Então volta Para a casa Do seu pai E vai orar Aleluia Vamos esperar Na obra de Deus A partir daquele dia E ela começou A fechar as feridas Começou A melhorar Melhorar Ficou Sã Saiu do leprosário Aleluia Casou com ele Em um casamento Abençoado E eles foram felizes Um ano e meio Nesse casamento Um ano e meio Depois Praticamente Ainda na época Vamos dizer assim Do conhecimento Em que o casal Não ainda estará A conhecer o outro Verdadeiramente Um ano e meio Depois A lepra Voltou nela Arrasador Explodiu Que nem catapora Em criança Sabe irmão A lepra Voltou Para matá-la E ela foi internada Foi para o hospital E a partir Daquele tempo Daquele dia Nem que ela foi internada Pela primeira vez Aleluia Ela ficou sendo esposa E deixou de ser mulher Para ele Você está entendendo Vai ouvindo Esposa e deixou de ser mulher Porque a eternidade Tomou conta Da serva de Deus E ela vivia internada Uma época Vinha para casa Mas era doente Cheia de feridas Voltava de novo E Deus preparou E Deus preparou Uma irmã piedosa E começou a frequentar A casa deles Cuidarem para a casa Aleluia Lavar roupa Fazer comida E passaram-se Quatorze anos Nesta situação Quatorze anos E ela perdendo Todos os seus dias Perdendo toda a sua Formosura Perdendo toda a sua Condição Quatorze anos Passaram Quando fez quatorze anos A eternidade Já estava numa fase Tão avançada Que ela não dormia mais Passou dois anos Sem dormir Era dia e noite De olhos abertos E sentindo dores Aleluia Os remédios Já não faziam Muito efeito E ela vivia No leprosário Sem dormir Depois mandaram Ela para casa Uma época E ele falou Para mim Eles falaram Para mim Irmão Raimundo Na minha No meu quarto Aleluia Só entrava Ao ministério Eu a irmã Que ajeidava E alguma No meio da irmandade Que tinha o estômago Mais forte De tão terrível Que era A podridão Que tomou conta dela Era seis lençóis Dobrados Acima do colchão Porque ia se desfazer Do seu corpo E ele chegou em casa Um dia Dezesseis anos Como esposo E separado dela Como mulher Aleluia Hoje Nós vemos Nosso ministério Os irmãos Sabe Qualquer coisinha Enfermidade Os carnais Estão abandonando As esposas Estão dançando Seus filhos Aleluia Estão desfazendo Seus lares Filhos do diabo E não verão E não verão A face de Deus Como ela é Aleluia Você pode ter certeza Disso E o senhor Te diz Hoje moça Eu vou te livrar Eu vou te livrar Eu vou te livrar Dezesseis anos Ele chegou em casa Um dia cansado A irmã A irmã A irmã já tinha saído Seis e meia da tarde Ele entrou no quarto Ela estava chorando Pobre Em cima da cama Chorando Ele saudou ela E ela falou assim Para ele Bem Eu quero um favor seu E ele falou Fala meu amor O que que é Ela falou assim Ajoelha ali naquele canto E peça Para o senhor Me acolher Eu não aguento mais Pai Tanto Que lhora E não dá Para aguentar mais Não é mocidade Tem limites Não é moça Tem limites Glória Glória Mocidade Para perceber O caminho Que a reunião Está tomando Hoje aqui Hoje é dia De salvação Hoje é dia De perdão Hoje é dia De renovo Aleluia Hoje é dia Em que eu vou Levantar o abatido E fortalecer Os aneiros Daqueles que não Coentam mais Glória 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 Não aguento mais Não aguento mais Tanta dor Não aguento mais Não dormir Você é novo Você precisa De uma esposa Para te amar Para cuidar de você Glória Glória Você precisa De uma esposa Ao teu lado Eu Eu quero morrer Não quero viver Ele chegou Para ela chorando Fez assim Fez até o gesto Falou Bem Para Não fale mais Nunca eu vou fazer isso Não me peça isso Você é a minha amada esposa Que Deus te deu Aleluia Não me peça isso E saiu de dentro do quarto Falando Não me peça isso Não me peça isso Tomou banho Jantou Chegou Ela estava lá chorando Desconsolada Eu continuo Fazer Com a velocidade Que ele me pediu Como ele me postou A cama dela Assim A cabeça Falava Ele chegou Sentou Uma beratinha Assim Ali da cama Sentou Assim Eu tinha palavras Para falar Para ela Ela falou Assim Eu queria Tanto Sentar Um pouquinho Aí ele falou Assim Eu vou tentar Sentar Você Tá Meu amor Se doer Você fala Que eu volto Aí pegou Ela por baixo Dos lençóis E começou A levantar Ela Devagarzinho 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 Ela gemia De dores Até que Ela encostou No peito Dele E reclinou A cabeça No seu ombro Aí ela falou Mas tá Tão bom Sentar Um pouquinho Ele começou Cantar Hino Pra ela Segurou Ela A podridão Em seu quarto O mau cheiro Em seu quarto Aleluia Que saibam Hoje Aleluia Que a carne Glória Ao nome Do Senhor Pra nada Se aproveita O que aproveita É essa lágrima O que tá rolando Na tua face O que aproveita É esse glória Que tá explodindo Aí no teu coração O que aproveita Aleluia O meu dom Que tá em ti O que aproveita É esse uso Da tua boca O que aproveita É o que tá Na tua cabeça O que aproveita A noite toda Ele falou Fazer uma obra Amor Amanheceu o dia Ela dormiu A noite toda Quando a campanha Tocou Tocou Seis horas da manhã Era irmã Quando tocou Ela acordou E deu um sorriso Dormiu chorando Acordou rindo Falou assim pra ele Venho Dormi a noite toda Ele falou Eu vi Eu renei Pelo seu sono Segurei você Porque eu não queria Que você perdesse O seu sono Aleluia Devolveu Ela devagarzinho Na cama Não foi lá Abriu a porta Quando abriu a porta Pra irmã A irmã Que ia lá Há dezesseis anos Que ele olhou Pra irmã A irmã Vinha resplandecendo Segurando o véu Pelo meio Dessa maneira Saiu da casa dela Com o véu na mão Já vi Segurando ele Pelo meio E na hora Que abriu Aleluia Era Deus chegando Você crê Que Deus Entrou A maná Era tua causa Na tua vida Na tua situação Você crê Você que ouve Eu entro Pra colocar As coisas No lugar Onde é Deus É Deus Que vai levantar A tua cabeça Véu na mão Olhou pra ele Falou Pai Deus Irmão Falou Amém Ela falou Hoje Deus Me mandou Nesta casa Ele olhou Pra ela Falou Irmã Tem dezesseis anos Que Deus Manda a irmã Na minha casa Ela falou Não irmão Fecha a porta E vamos Pro quarto Onde ela está Aleluia Entrar no quarto A irmã É uma rosa Pra ele Abre a oração Aleluia Cheia de Deus Porque quando é Deus Não pede Manda Hoje uma rosa Ele vai parar de perturbar Vai parar de ter estraga Aquilo que eu Tô edificando Cês crê nisso A glória A Deus Senhor Que der a ordem De Deus Abriu uma oração Ajoelharam Deus Formou a mulher De Deus Na terra Cinco minutos De oração Quando abriu os olhos Ela estava limpa Que nem essas moças Que cantam Cês crê em milagres Cês crê que eu transformo Cês crê que eu faço Piscado em olhos Cês crê que eu mudo As coisas aqui dentro Cês crê que a minha palavra É verdade Então dá glória a Deus Deus te revela Uma coisa aqui Tô vendo uma moça Morena Pra que eu se braço Deus te aboiará Você está aqui Você tem uma enfermidade E o diabo falou pra você Que cê nunca vai casar Cê nunca vai conseguir nada Porque a enfermidade Te devora Embora seja oculta Você não tem condição De ser mulher Glória a Deus Sem esposa E calamanáia Nem mesmo de me ver Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Moça Aleluia Veja A mão de Deus Descer agora Descer agora Na tua vida Você vai A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai Descer agora De ser um tempo De ser um tempo ings 1 Que eu amo a tua 1 2 2 3 3 Obrigado.